Oi gente, tudo bem com vocês? O que temos para o cafezinho hoje é um bolinho delicioso de flocão de milho Fácil de fazer, não fica seco, não fica duro e o mais importante, não precisa de farinha de trigo Vou mostrar para vocês o flocão que eu utilizei aqui na minha receita para quem não tem o costume de comprar E quer procurar em supermercado, na embalagem deve estar escrito farinha de milho flocada ou só flocão Independente da marca, tem que estar escrito flocão, tá gente? Primeiro eu vou hidratar o meu flocão como se fosse fazer um cuscuz Porque eu acho que o bolo fica mais macio, fica mais fofinho quando a gente hidrata Quando eu faço o bolo sem hidratar o flocão, ele fica mais seco e mais duro Uma xícara e meia de flocão, 200 ml de água, vou deixar na descrição do vídeo as medidas certinhas para vocês, tá? Misturei bem, deixei descansando aqui por 20 minutinhos, é bem rapidinho Enquanto eu separo os outros ingredientes do bolo Gente, esse bolo é muito prático, muito rápido, é de liquidificador, não tem dificuldade nenhuma Acrescentei 3 ovos, meia xícara de óleo, um pacotinho de 40 gramas de queijo parmesão ralado Meia xícara de açúcar, 200 ml de leite morno, tô usando o leite integral, mas pode utilizar o leite de coco também, que dá super certo Acrescentei o flocão hidratado e bati por 2 minutinhos para misturar bem todos esses ingredientes Aqui no canal tem muitas outras receitinhas de bolos caseiros, fofinhos e deliciosos Bolos de liquidificador fáceis e práticos como esse E bolos também sem farinha de trigo como esse Vou deixar todos os links na descrição do vídeo, passem lá para dar uma olhadinha Desliguei o liquidificador e acrescentei os últimos ingredientes 100 gramas de coco fresco ralado, 1 colher de fermento em pó para bolo E 2 colheres de sopa de amido de milho Aí eu dei uma leve batidinha, é bem rapidinha gente, é questão de segundos Só para misturar bem o fermento e tá pronta a minha massa Untei a minha forma com um desmoldante caseiro, super prático Tem receitinha dele aqui no canal, o link é aqui embaixo na descrição do vídeo Não precisa enfarinhar a forma e o bolo não gruda gente, sai super fácil Não se preocupem porque a massa fica líquida assim mesmo, tá? Parece que não vai dar certo, mas dá, o bolo fica maravilhoso Como a massa tá líquida, então ele demora um pouquinho mais para assar Ficou 50 minutos aqui no meu forno a 200 graus E meu bolo ficou lindão gente, tá bem macio Vou esperar esfriar para desenformar, porque eu não gosto de desenformar bolo quente Depois que desenformei, pincelei o topo do bolo com leite de coco Isso vai deixar esse bolo bem úmido, bem gostosinho Pode fazer furinhos no bolo com um palito ou um garfo Para ficar mais fácil para o bolo absorver o leite de coco Finalizei com coco ralado, usei aquele coco ralado de pacotinho mesmo E já tá pronto o meu bolo, agora é só preparar uma xícara de café E aproveitar essa delícia E como eu sempre faço, vou cortar um pedaço do bolo Para mostrar para vocês como que ficou macio Não ficou seco, mesmo de um dia para o outro Gente, esse bolo não fica duro, não fica seco Ele continua macio, é uma delícia Façam que vocês vão amar E se gostaram do vídeo de hoje Não esqueçam de clicar no joinha Comentar, compartilhar Salva a receitinha para fazer depois Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu Se inscreva, ative o sininho das notificações Toda vez que eu postar vídeo novo Você vai ser avisado Muito obrigada por assistir o vídeo até o final Beijos, fiquem com Deus E até a próxima receitinha